Amigos do Arla TV, terminamos neste momento mais um Ponto de Vista, que você confere diariamente a 1h30 da tarde ao vivo aqui pela Santa Cecília TV e a reprise a partir das 8 da noite. O assunto foi a greve dos servidores, que agora aceitaram, o nosso sindicato de servidores aceitou a decisão judicial e 80% dos funcionários grevistas voltam ao trabalho, eventualmente vão se revezar, claro, mas 80% deles terão que cumprir os horários determinados, né? E, especialmente na área da saúde, que foi uma das mais prejudicadas, Fábio Ferraz, Secretário de Saúde de Santos, esteve conosco, falou bastante sobre esse tema e explicou também essa novidade que a Prefeitura está colocando em ação a partir de hoje, uma parceria com as Filantrópicas, Beneficência Portuguesa e Santa Casa de Santos, que é o Meta30, né, secretário? É verdade, né? A gente conversamos um pouquinho aqui da questão do retorno e dos trabalhos com tranquilidade dos nossos servidores e essa é a importante parceria que inicia esse programa da Prefeitura para que tenhamos todos os exames realizados no prazo de 30 dias. Por isso, o nome Meta30, que a gente tem a oportunidade, através de boas parcerias, realizar todos os procedimentos de exames nesse prazo de 30 dias. O Ronaldo Serápicos esteve conosco também, avaliando especialmente essa paralisação dos funcionários públicos de Santos, que já vai no seu vigésimo dia, né, Ronaldo? Foi bom, foi interessante a conversa com o secretário, mas, para mim, o mais importante realmente foi o esclarecimento. Nesse momento de crise do município, a Secretaria de Saúde está explicando o funcionamento das UPAs, dos prontos de atendimentos, das policlínicas, porque, na falta de recursos, é muito importante a eficiência. Eu acho que esse foi o tema mais importante de hoje. Muito bem. E o professor Iberê, experiente já nessa questão que envolve aí paralisação, greve, andamento da máquina, também tem um posicionamento com relação a toda essa situação que nós estamos acompanhando já há 20 dias, né, Iberê? O importante é que a prefeitura continue trabalhando. Ou com pouco funcionário, ou muito funcionário, nós temos que atender o nosso município. E aí eu acho que a prefeitura conseguiu passar essa tsunami aí e agora volta à normalidade. Então, a gente fica um pouco mais feliz. Se você não acompanhou o programa ao vivo, eu aconselho você a acompanhar a reprise, né? Às 8 da noite, o programa foi muito interessante e muito informativo a você que acompanha as coisas da cidade. Valeu, gente. Obrigado. Tchau.